Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, vou fazer... Vamos falar sobre a Ecodote de terceira geração e a de quarta. Gente, eu só tô com a de terceira geração, tá? Ela escuta bem. Escuta. Até bem demais a terceira, porque a de quarta eu já ouvi falar que não escuta tão bem assim não. Mas vamos lá. É um videozinho bem rapidão. Vamos fazer um teste aí com vocês, tá? Eu tô filmando com a câmera frontal de 32 em 4K. Vamos filmar através da outra... Pera aí que eu vou pegar meu celular rapidão. Só um minutinho. Um minutinho só, que eu esqueci aqui. Pera aí. Então galera, gente, eu vim mostrar a Ecodote 3, tá? Vamos fazer um teste com ela aí. Alexa? Entendeu, gente? Eu tive que ficar um pouquinho em silêncio pra ela não pegar. Vamos testar de novo. Pera aí. Alexa? 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 Ela cancela... Ela cancela... Ela cancela... Ela cancela a... O chamado, né? Quando vê que não tem... Nada, ela espera, tá? Mas ela tá respondendo bem, ó. Alexa? Então galera, ela funciona bem sim pra mim. Tá? É... Gente, desculpa aí. Voltando aqui pra mim. Ela... Ela funciona muito bem. Desculpa aí, galera. Pera aí. Deixa eu pôr aqui... Pera aí. Vamos lá. É... Então... Ela funciona bem. Sim. Vocês viram, tá? Eu mostrei rapidinho aí pra vocês que ela... Sim. Funciona super bem. Ah, Ecodote de 4ª? Funciona bem? Não testei, mas... Já ouvi falar que sim. Talvez seja um problema de software. Que... Talvez não... Funciona bem não, mas... Pode ser que sim, pode ser que não. Então... Eu... Talvez vou comprar outra... Pra espalhar aqui em casa. Né? Que... Afinal de contas, eu adoro música. Falei música, tá gente? Barulho... 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 Que não seja música... Eu não gosto. Tá? Vou falar... Vou falar pra vocês a verdade. Barulho... Barulho... Que não seja musiquinha... Eu não gosto não. Mas... Cês tão vendo aí... Roupa diferente... Tá? Estou de roupa preta... É... Roupa de ontem, tá? Pra quem não... Pra quem não... Quem não sabe... E ontem eu não fiz vídeo... Eu até queria fazer, mas... Cabei não fazendo... Porque o telefone tocou demais... Então... Não deu pra fazer direito, né? É... Então... Vamos falar... Lá... É... Vamos falar o seguinte... A... Amazon... A Alexa... Não é nada não... Cancelar... É... Eu falei... Cancelar, galera... Porque ela... Escutou... Né? O meu chamado... Mas ela... Cancelou... Ela... É boa... Para quem? Para quem procura... Um dispositivo... Legal... Aí, né? E para quem é esse dispositivo? Quem quiser, galera... Não tem limite... De pessoas... Quem quiser... Comprar... Pode comprar... Tá? Finalizando aqui... Vamos pedir para a Alexa... É... Falar para vocês se inscreverem... Alexa... Como diz... Se inscreva no canal e deixe um like... Em espanhol... Se inscreva no canal e deixe um like... Em espanhol é... Suscribirse ao canal e deixar por mim... Concorda com ela? Concorda comigo? Então... É... Vamos falar para ela se despedir... Alexa... Tchau... Tchau... Tchau para vocês... Curtem o vídeo... Se inscreva no canal... Deixa o like... Como ela me... Ela pediu, né? Então... Atendo o pedido dela também... Tá? Beijo carinhoso... Fica com Deus... E... Tchau, tchau... Tchau...